2006 a 2013. O pagamento de propina era em razão dos termos de incentivo fiscais e eram na ordem de 30%. Na segunda fase da lama asfárdica nós chegamos a uma planilha localizada na casa do Sr. André Cance que já denotava que havia um valor e 30% desse valor era um abatimento. Essa planilha foi entregue pela JBS na sua delação e depois também nessa operação em termos de depoimento é a mesma planilha. Só a da JBS tinha quatro linhas a mais. Então houve um pagamento de 30% em cima dos incentivos fiscais que eram concedidos. O Sr. Ivanildo pegava esse dinheiro muitas vezes em espécie e recebia uma quantia por ser operador do esquema. Inicialmente de R$ 680 mil e a partir de 2010 acima de R$ 200 mil. Foram repassados, segundo o colaborador, R$ 20 milhões na época da campanha para a última eleição do último período de governo. Foram repassados também pela JBS ao Instituto Ícone R$ 1,2 milhões e R$ 5 milhões para a gráfica alvorada. Obviamente a colaboração premiada não é uma prova em si. Ela tem que ser corroborada. Ela é só um testemunho qualificado e foi feito, continuado a investigação. Foram tomados depoimentos dos executivos da JBS que confirmaram o que consta na colaboração. E-mails e documentos disponibilizados pelo colaborador confirmaram. As planilhas entregas pela JBS confirmaram. Ou seja, todo o conjunto que a gente conseguiu nas quatro fases da operação com as interceptações que tiveram antes da primeira fase, as fiscalizações, as CGOs, as fiscalizações, as receitas, as operações, as deflagrações, as buscas, os documentos. Tudo converge e tudo convergiu sendo corroborado pela delação e pelos depoimentos. Os executivos da JBS que ouvimos deram todo o caminho corroborando. Hoje, nas buscas, já temos alguns documentos que também dão o mesmo caminho. Então, a investigação não sai da linha que está sendo levada desde o início em uma sequência lógica.